Nesse vídeo eu vou mostrar os 6 hábitos que você precisa eliminar da sua vida antes de fracassar. Olá, eu sou o Polozzi, eu sou especialista em desenvolver hábitos e comportamentos de sucesso para que você venha a ter uma vida plena. Nesse vídeo eu vou mostrar então quais são esses hábitos que você precisa eliminar da tua vida para que você não venha a fracassar. Se você reparar nas pessoas que têm sucesso, você vai perceber que elas têm hábitos de sucesso. Assim como aquelas pessoas que não conseguem progredir, prosperar, evoluir, emagrecer, ter mais saúde, ter ótimos relacionamentos, não conseguem ser promovidas, elas têm hábitos que levam em direção ao fracasso. E quais são esses hábitos para você eliminar da sua vida? Hábitos número 1, não ter planejamento de nada. Pessoas que não conseguem ter sucesso, elas não têm planejamento de vida, elas não sabem onde ela quer chegar, elas não têm metas profissionais, por exemplo, ou financeiras de 1, 3, 5 anos. Ela não sabe o que ela vai estar fazendo daqui a 3 anos profissionalmente. Se eu não estabeleço uma meta profissional para daqui a 3 anos ou 5, eu não consigo estabelecer um plano de ação. Quais são os cursos, quais são as competências que eu preciso desenvolver, novas habilidades que eu preciso ter, livros que eu preciso ler para chegar naquele cargo, para conseguir ter aquele salário. A pessoa vai vivendo a vida, entra ano, sai ano, ela faz algumas promessas na virada de ano. Não, esse ano vai ser diferente. Deu fevereiro, ela já largou a dieta, já largou a academia. Já não está estudando mais, lendo o livro que ela começou e pronto. Aí por isso que ela não consegue chegar em lugar nenhum. Não tem planejamento de vida. Elimina esse hábito da tua vida e começa a estabelecer metas. Outro hábito que faz com que as pessoas fracassem. Deixar tudo para depois. Elas até sabem que precisam fazer um curso, um treinamento, que elas precisam começar a dieta, que elas precisam ligar para um cliente, fazer uma apresentação, mas fica deixando para depois, fica procrastinando. Elas vêm em dor em fazer aquilo. As pessoas que têm sucesso, não. Precisa ser feito, mesmo que elas não gostem, elas vão e fazem. Então, para de deixar para depois. Fala, eu vou fazer agora, vou começar agora. Não é na segunda-feira que vem. É agora que eu começo a minha mudança. Terceiro hábito do fracasso. Conviver com pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas, são negativas, elas pensam de forma limitada. Nada vai dar certo, você não consegue prosperar, ela não te incentiva a buscar seus objetivos, os seus sonhos. Pelo contrário, ela fala que você não vai conseguir, fica fazendo fofoca dos outros. A pessoa, a energia dela é negativa. Ela chega na tua casa, começa a falar mal de um, falar mal do outro. Ela fala de desgraça do que ela viu no jornal, ela fala da novela. Pessoas que têm sucesso, elas andam com pessoas bem-sucedidas. Falam de meta, prosperidade, como crescer na vida. Falam do curso que elas vão fazer, do investimento que elas estão fazendo para prosperar financeiramente, como melhorar, como se desenvolver. São pessoas com uma energia positiva. Então, quer prosperar na vida, quer ter sucesso? Se afaste de pessoas tóxicas. Quarto hábito do fracasso. Fazer coisas que não te dão prazer. O que você faz profissionalmente hoje? Te traz prazer e satisfação? Ou você faz apenas para pagar as contas? Você precisa encontrar a sua missão, aquilo que você gosta de fazer, o que você realmente é bom, onde você agrega valor de fato. Você tem que se arriscar mais, você tem que buscar novos cargos, você tem que buscar novos projetos, funções, ou começar algo em paralelo naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Se você não sabe, não tem clareza disso, você precisa fazer algo diferente. Se você está infeliz fazendo o que você faz, vai ficar até quando fazendo isso? Vai viver uma vida toda infeliz para chegar lá no final da vida e falar assim, poxa, como eu fui infeliz e não aproveitei a minha vida. Gandhi tem uma frase que diz assim, trabalhe fazendo aquilo que você ama, que nunca mais você vai precisar trabalhar. Pessoas que fazem o que amam, elas confundem trabalho com lazer, porque não existe trabalho, não existe lazer, é tudo junto, elas se divertem. Eu, por exemplo, eu amo dar treinamentos presenciais, eu me divirto fazendo isso. Eu nem sinto que estou trabalhando, ali é o meu momento de lazer, é onde eu me sinto mais realizado, é onde eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão, o meu propósito. Você precisa buscar esse caminho para você ter mais prazer naquilo que você faz. Quinto hábito do fracasso, ser perfeccionista. Tem pessoas que dizem que são perfeccionistas e acham que isso é uma qualidade. Só que qual é o problema de ser perfeccionista? A pessoa está sempre buscando o perfeito, às vezes porque está com medo da crítica, do que os outros vão dizer, se não estiver perfeito. Só que aí ela não faz, não entrega, não acontece, porque está sempre buscando a perfeição. Ela vai dar uma palestra e aí ela acha que nunca está preparada, nunca está pronta e não se arrisca e não faz. Ela tem que apresentar um projeto e não faz. E está sempre falando, não, estou terminando. Olha só, o que vai fazer você se desenvolver é entrar em ação. É o que tem para hoje. Isso foi uma mentalidade que eu desenvolvi. Eu, no começo, eu não tinha designer para me ajudar, para fazer minhas apresentações. Eu fazia do meu jeito, do jeito que dava. Eu ia lá e dava a palestra do jeito que eu sabia. Não era o melhor? Com certeza não. Só que já era alguma coisa, eu já tinha algum resultado. Aí eu tinha resultado, melhorava um pouquinho mais, ia melhorando a minha vida financeira para poder investir, para poder contratar a ajuda de um especialista. E aí sim, eu fui tendo mais resultados na minha vida. Porque eu entrava em ação, eu não deixava o medo, o que os outros iam falar, o perfeccionismo, me paralisar. É você fazer, fazer algo, ter algo é melhor do que não ter nada. Então, entra em ação e para com o perfeccionismo e medo do que os outros vão falar. E o sexto e último hábito do fracasso que atrapalha muitas pessoas é querer ter resultados rápidos. As pessoas estão cada vez mais imediatistas e ansiosas. Porque hoje é muito fácil ter toda a informação, tudo o que a gente quer na nossa mão. E aí as pessoas trazem isso para o sucesso e para a vida financeira. Não, não é rápido, não é a ansiedade, é a consistência. Pequenos hábitos, pequenas ações com consistência, pequenas vitórias com consistência, você vai atingir o sucesso em dois, três, que sejam cinco anos. Só que os cinco anos eles vão passar de qualquer jeito. Agora, não adianta você fazer uma coisa pontualmente agora, outra daqui um mês, depois não faz mais, aí volta para os hábitos de preguiça, de procrastinação e fica dessa forma. Porque, ai, não fiz algo e não tive resultado que eu esperava. Não, pessoas que têm sucesso, elas não têm resultado rápido. Elas têm consistência em fazer aquilo que é certo. Que é pequeno, sabe? Não é nada milagroso. O sucesso não é algo milagroso. São coisas simples que as pessoas sabem que elas precisam fazer, mas elas não fazem. Você sabe que você precisa ler um livro ou assistir vídeos de conteúdo de forma consistente? Então faça isso de forma consistente. Todos os dias assista meia hora de conteúdo ou leia meia hora de livro. Isso vai mudar a tua mentalidade, vai te dar novas ideias, trazer novas ações para você. E aplicando na tua vida. Entrar em ação, por exemplo, fazer pequenas ações, ter atitudes todos os dias é melhor do que fazer uma coisa ou outra esporadicamente. Então tira esse negócio de querer ter resultado rápido, a ansiedade. Acredite que vai acontecer. E mantenha-se no foco, na consistência, que no momento certo, a hora que você estiver preparado, o sucesso vai vir na tua vida. Agora mais um hábito de bônus para você não fracassar. É curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Se inscreve no canal, clique em inscrever-se e ativa o sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. E dessa forma você vai ter consistência em aprender conteúdos que vão te levar para o sucesso. E essa forma você vai te levar para o sucesso. E aí